Ministro do STJ pede vista e novamente julgamento de recurso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas é adiado. Vitor Brown. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira adiar pela terceira vez o julgamento do recurso do senador Flávio Bolsonaro que pode anular toda a investigação das rachadinhas. O ministro João Otávio de Noronha pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. A defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro quer anular todas as decisões tomadas no processo pelo juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Os advogados do senador sustentam que ele tinha direito a foro privilegiado porque na época dos supostos crimes era deputado estadual e, portanto, o caso não poderia ter tramitado em primeira instância. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu o foro de Flávio Bolsonaro. O Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal Federal e agora aguarda o resultado do julgamento, que ainda não tem data marcada. Na sessão desta terça, no STJ, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca sugeriu o pedido de vista, dizendo que o caso pode ser impactado pela decisão recente do STF sobre mandatos cruzados. Só que como é um tema que envolve a prerrogativa de foro, sem solução de continuidade, em mandatos não federais, mas o mandato estadual com o mandato federal, eu destaquei exatamente porque houve uma decisão superveniente do Supremo e que talvez a divergência inaugurada pelo ministro Noronha possa entender como motivo para uma reanálise do tema. O ministro João Otávio de Noronha aceitou a sugestão. Bom, então eu penso à vista. Com a excelência da senhora, por olhar, eu já estou com um caso desse, já botei um caso desse, eu penso à vista. Flávio Bolsonaro já foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indébita e organização criminosa. Ele é acusado de ter liderado um esquema em que recebia de volta parte dos salários de ex-assessores na época em que era deputado estadual. A prática ficou conhecida como rachadinha. No momento, a denúncia está travada. Em meio ao debate sobre o foro de Flávio Bolsonaro e a tentativa do Ministério Público carioca de evitar que o material colhido seja anulado. Duas coisas chamam a atenção nesse caso, né? Esse caso que já vem se arrastando há muito tempo. O primeiro ponto é justamente esse, né? O senador Flávio Bolsonaro age como alguém que quer jogar para frente, protelar o máximo possível, o que obviamente não parece o comportamento de alguém inocente, porque o inocente ia logo querer que a justiça esclarecesse os pontos. O segundo aspecto é a posição da oposição, né? Só falam nesse caso, um caso que teria acontecido lá no gabinete dele quando deputado, e que, infelizmente, temos que admitir aqui, é uma das práticas mais comuns em tudo que é gabinete, em tudo que é esfera da política nacional. Então, eles têm contra a família Bolsonaro, depois das maiores investigações que uma família já sofreu nesse país ao longo de todos os tempos, eles têm apenas isso para se pegar contra a família, pelo que tudo indica. O fato de ser comum não significa que não seja errado, que não seja ilegal, que não seja crime e que não mereça punição exemplar. Lembrando que não é apenas o senador Flávio Bolsonaro que é investigado por essa prática na família Bolsonaro. Agora, o que há em comum, do ponto de vista processual, entre Flávio Bolsonaro, ou a estratégia da defesa de Flávio Bolsonaro e a estratégia, por exemplo, da defesa do ex-presidente Lula. O que há em comum é a tentativa de protelar e resolver a questão por meios, estratagemas processuais, e não pelo julgamento do mérito para provar a inocência. É, essa segunda parte foi exatamente o que eu disse, eu concordo com você. Sobre a primeira parte, eu também concordo e eu não disse nada diferente. Eu não disse que, pelo fato de ser uma prática infelizmente comum, não deva ser punido. O que me causa algum espanto é que ele seja o único que seja punido, no caso, ou que só se fale dele. Aí seria realmente algo muito estranho.